Então, eu procuro mostrar, o pessoal me parabeniza bastante por essa atitude de mostrar a realidade, entendeu? Porque tem, às vezes, o pessoal, a estrada não é só esse negócio de caminhão bonito, ver os caminhões roda polida e pretinho e coisa, só alegria, não. Tem uns perrengues muito grandes, entendeu? Muito grandes. E aí, tipo assim, o pessoal acha que, às vezes, a gente tem um caminhão daquela ali, tem dinheiro, tem condições. Ah, por que você não põe isso? Por que você não põe aquilo no caminhão? Tudo custa dinheiro, né? Prestações altíssimas, né? Então, o pessoal, tipo, o cara me indaga, assim, por que você não põe o escapamento direto? Tudo são valores, né? Eu nunca fui falar valor de prestação de caminhão, coisa assim, não tem mais, são valores absurdos, né? Igual esse caminhão que eu tô hoje ali, eu tive a oportunidade, entendeu? Não tem, não tinha dinheiro, não tenho dinheiro, eu ganho dinheiro, tenho que correr atrás. Vocês veem aí, o pessoal acompanha nos vídeos. Eu mostro o dia a dia, entendeu? O que que aconteceu na viagem. E até então, seria mais pra mostrar um pouco a realidade, que eu não quero ser visto como... Eu tenho um... A gente tem uma reputação, eu penso assim, né? Eu quero ser conhecido como um arranha-céu que fez um bom trabalho, que fez... Tipo assim, alguém tirou algum aprendizado daquilo ali, né? Não, às vezes, o pessoal, o cara é polêmico, é isso, é aquilo, entendeu? Quando tem, graças ao bom Deus, eu tenho muitos policiais, amigo meu, que acompanham em rede social, entendeu? Então, eu não acho muito legal, às vezes... Ir pro lado da polêmica, né? É, você tem que mostrar a realidade, né? O seu dia a dia mesmo, né? O seu dia a dia... A realidade, até porque quem se inspira em você, né? Precisa saber, não, é assim que acontece, né? Nem tudo são flores. Tem muitos casos que... O YouTube, ele mostra muito, a gente consegue mostrar muito esses perrengues, né? Situações que eu tive naquele meu caminhão ali, ele deu um problema no câmbio. Assim que saiu da garantia, não foi um valor absurdo, nada de dinheiro, mas coisas que a gente não esperava, né? Uma fatalidade, entendeu? Mas é coisas do dia a dia, né? Os perrengues que a gente passa, vai... O pessoal fala, ó, esse caminhão que você tem aí, você não bota ele no chão de jeito nenhum, né? Pra andar fora de estrada, né? E a gente, toda viagem que eu vou carregar é fora de estrada, é no barro, é no... Aí pega a BR, roda um pouco, a gente para no posto, lava as rodas, porque isso dá trabalho. É, e mais... O pessoal, esses dias eu até brinquei, ó, o caminhão é autolimpante, porque os caras só vê limpo, mas não é. Você exela um pouco, você cuida, vai lá, manter aquelas rodas lavadas direto. Às vezes a gente deixa de descansar, em alguns casos, para poder lavar o caminhão. Mas você é daqueles que mais lava o caminhão? Ou dá mais atenção para a Cristal, hein? Os dois. Aqui tem uns que lava, lava, lava o caminhão e a Cristal fica de lado, né? A Cristal está aqui no fundo, viu gente? Não vai deixar ele mentir. É, para a gente dar uma dividida, né? Ela vem ajudar, na verdade. Ah, é bacana. Fica bom. Ai, ó, eu queria muito falar sobre os flogueiros, mas antes eu queria pedir o PH para mostrar um vídeo aqui, que eu achei muito emocionante. PH, você mostra para a gente o primeiro vídeo? Na verdade, eu estou aqui. Aí o pessoal estava, você está ajustando o áudio lá, não? Aí eu estava na cidade, no Ceará aí. No Ceará? Eu acho interessante a emoção deles, o desespero até chegar a você. Aí tem gente com a roupa de frentista, eles estavam no oposto do lado, é no Ceará essa cidade aí. Agora, a Ceaba do Norte, no Ceará. Não, esse aí eu fiquei emocionada na hora que eu vi. O desespero do pessoal, dos meninos gritando. Ele parou, ele parou. É, aquele menino da plaquinha aí, ele pediu para parar, né? Aí, é interessante, é emocionante, você ouviu o áudio e... Aham, vai sair, o áudio vai sair. Não, e você vê a emoção deles, né? Assim, a alegria. Muito legal, né? Não, e você vê a emoção deles.